Música A Câmara de Vereadores e Farroupilha aprovou diversos projetos de lei na sessão legislativa desta terça-feira, 12 de abril. Entre as matérias aprovadas, esteve um projeto de lei que trata sobre adequações no plano diretor do município e também projetos de lei do Executivo Municipal e do Legislativo Farroupilhense que tratam sobre as correções nos salários dos servidores do município, salários do próximo prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores que serão eleitos em outubro. No encaminhamento da sessão, o destaque foi para uma moção contra o Dyer pela demora na instalação de um guardrail na VRS 813, junto à propriedade da família Molon. O vereador do Progressistas e líder do governo na Câmara de Vereadores, Caleb Coelho, avalia que a sessão da Câmara Municipal da terça-feira foi bem produtiva. Sim, tanto do Executivo como do Legislativo, e era importante que eles fossem aprovados para que pudesse se dar andamento algumas coisas. Como eu já comentei em outra entrevista, muito do que acontece na cidade no dia a dia passa por aqui. Então é importante que esses projetos foram aprovados e no tempo hábil para que as coisas possam acontecer. Explica para nós também, porque foram colocados em votação, discutidos e votados projetos que tratam de reajuste salarial dos servidores, do salário do prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, mas tudo isso válido a partir de 2025, né? Exatamente, então nós discutimos e votamos com relação aos salários de todo mundo que vai trabalhar no ano que vem. E nós não tivemos reajustes, né? Na verdade teve o reajuste, mas não teve aumento. Não tem aquela coisa de, ah, aprovaram o próprio salário. Não. Só o que é por lei, o reajuste que tem que ter por lei, né? A chamada correção da inflação? Que é para todo mundo, né? Então vai continuar tudo igual, né? E os reajustes são os que são realmente obrigatórios daí, né? Certo. Bom, foi aprovado por unanimidade, poucas manifestações, passou tranquilo. Sim, exatamente, né? A gente precisa, é importante que todos aprovem, né? Mas as manifestações também são importantes, porque são 15 pessoas, são 15 pontos de vista. Então é sempre salutar que todo mundo que tem alguma coisa a dizer nesse sentido possa se manifestar, né? Mas estamos felizes porque segue tudo igual o ano que vem, a nível de salário não vai ter aumento, né? Para quem estiver aqui no executivo também. Então estamos fazendo a nossa parte também para manter os custos, né? A gente sabe no Brasil tem prefeituras e câmaras de vereadores que colocam aumentos exorbitantes ali, né? Na nossa parte não vai ter aumento, então. E também teve um outro projeto de lei, o primeiro que foi colocado em votação, que trata sobre adequações em função do plano diretor, né? Exatamente. Até a situação que acontece é o seguinte, nós precisávamos aprovar o plano diretor, porque senão muita coisa que precisaria acontecer esse ano não iria acontecer, né? Então o projeto foi combinado que nós iremos aprovar ele daquela maneira. E os ajustes, né? Que são vários ajustes que têm que ser feitos, eles vão ser feitos no decorrer do tempo. Então hoje foi o primeiro, daqui uns dias vai ter mais alguma outra alteração. Enfim, nós vamos deixar o plano redondinho, porque como eu comentei inclusive na audiência pública, o plano diretor ele é um projeto vivo, né? Ele não foi votado e acabou, é aquilo. Não. Ele pode ser mudado sempre que for necessário, né? Então ajustes serão necessários e como nós havíamos combinado com todos os vereadores, né? Na nossa reunião, havia algumas mudanças imediatas que foram feitas antes da aprovação e depois da aprovação algumas mudanças que poderiam ser feitas um pouquinho depois daí, né? Bom, então, a sessão positiva, produtiva, próxima semana tem mais. Sim, exatamente. Foi também votada uma moção com relação àquele problema que nós temos lá em frente à família Molon, né? Comentei que está difícil conseguir a solução para isso, porque tecnicamente é uma coisa simples, é só um guardrail, né? Mas o guardrail também não vai resolver a solução, porque ele vai, talvez, impedir que os carros entrem na propriedade da família Molon. Mas o que, na minha opinião, precisa ser feito é mudar o traçado da rota. Ou, quem sabe, colocar uma lombada eletrônica, tem que ter o guardrail e mais alguma coisa. Só colocar tachões no meio lá não vai adiantar. E eu, desde que eu me conheço por gente, olha, eu sou vizinho da família Molon, quando um dos integrantes morava no São José, há muitos anos, desde criança, desde os 12 anos, que eu sei que tem esse problema e não se consegue resolver. Então a gente está torcendo para que agora dê tudo certo, né? A gente sabe que também o pessoal do executivo aqui esteve conversando essa semana com o secretário Juvir Costela e com integrantes do Daer também, e já tem alguma coisa alinhavada. Mas a moção fortalece a indignação que nós, como vereadores, que representamos o povo, estamos com esse assunto que, não sei como é que pode ser tão difícil resolver uma coisa tão simples, né? Bom, a gente sabe, né, que com relação ao poder público as coisas são muito difíceis, né? Mas acreditamos que agora vai se encaminhar. Mostra a ineficiência do Estado? Do Estado, sim, porque o Estado é que comanda o Daer, né? Então a gente sabe que, ah, bota a culpa no Daer. Sim, mas quem que manda no Estado? Quem que manda no Daer? É o Estado. Então já era para ter sido, porque se eu não estou enganado, são 15 acidentes já que aconteceu na família Molon, e sempre o custo fica para a família, né? A proprietária, que é a dona Neuza Molon, ela já está cansada de... Até carro já foi parar dentro do açude. Carro dentro do açude e pessoa faleceu dentro do açude, porque caiu do carro e, sabe, então já tivemos um falecimento lá. Então, a gente fica um pouco de mãos atadas. O que nós podemos fazer é pressionar e dizer, pessoal, se mexam, né? O Estado tem que fazer alguma coisa. A discussão e a votação de projetos de lei, requerimentos e moções ocorre sempre às terças-feiras na Câmara de Vereadores de Farroupilha, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti.